Eu perco de proteção, então eu não consigo compreender, mas a gente precisa aceitar como Maria é aquela mulher que independente daquele filho, obedecer ou olhar para ela de forma como deve ser, não importa, ainda assim é filho para ela e ela ama todos nós de qualquer forma. Então, aos pés de Nossa Senhora eu quero cantar, orar através dessa canção. Oh, Virgem Santa, o Cá, o nome espiradoris, junto ao Deus Pai, que me traz das fulpas e das torres, que tomou o meu caminho, tocado pela fé, creio na graça em mim, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as maras e o vão nosso. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. A luz de toda manhã, o amor sob o ódio, iluminai a cabeça dos sonhos, te pedimos agora, e que o bem aconteça. O Emmanuel Jesus, o Emmanuel Jesus, que ao se apresentar, agarrou um texto. Quero parabenizar a todo homem, a todo ser, que segura o Deus, que compreende a importância do Deus, de rezar o Deus, todos os dias, porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de oração, os jovens estão aí, as nossas crianças, aquelas que ainda estão nos vendo, no ventre de suas mamães, aquelas pessoas que seguem a igreja, precisam de oração. O mundo inteiro precisa de oração. Então, meu irmão, parabéns, que os homens possam seguir o teu exemplo. E aí, glória a Deus, eu também tenho em casa um homem que segura o texto, comigo, que reza comigo. E eu sou muito grata à Nossa Senhora, porque foi ela que trouxe ele pra mim. Um homem temente a Maria. Se não fosse assim, não daria certo. Que bom. Então, David, é Jarlas Procópio, tá aqui. E ele tem uma música belíssima também, que fala muito dessa questão da fé, do recomeçar, de reescrever página a página, a cada dia de nossas vidas, fortalecida em Deus. Muitíssimo obrigada ao nosso alô especial, né, Denson? O nosso alô especial a todos que compõem essa corrente mariana. Vamos cantar, né, meu filho? Ave Maria de Bolu. Ave Maria de Bolu. Ave Maria de Bolu. Maria de Bolu. Ave 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 Maria de Bolu. Eis santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus. Eis santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, Mãe de Deus. Concebeu o amor em Cristo, nosso Senhor. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Amém. 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 Maria, bendita Maria, do padre Hilton Ribeiro essa música também é providência divina e essa pessoa também é providência divina não só nas igrejas de São Luís mas as igrejas eu acho que é um espaço onde dois ou três estiverem realmente dizendo o nome é isso que Jesus falou então Sebastião Cardoso Júnior com esse texto, não na mão igual o Manuel, mas também no coração no pescoço essa pessoa iluminada essa pessoa abençoada que só transmite essa fé que tu tens, essa paz também essa coragem de ser profeta Sebastião Cardoso Júnior peço uma salva de palmas obrigado gente é um prazer estar aqui agradecer o convite do nosso companheiro David e um abraço a nossa comunidade maravilhosa em nome da minha amiga Maria da Guia da Maria do Sá que é a nossa matriária também da comunidade e todo o povo de Deus queremos agradecer as doações as pessoas que já estão ajudando na nossa comunidade a conta que está aí no meio que vocês podem